NOLTAG GAMES DE VOLTA Então, gurizada, dessa vez mais um vídeo da série The World of Resident Evil Como eu já tinha falado pra vocês, a Capcom está lançando aí trailers, tasers de Resident Evil 7 Então, vão ser 10 tasers, já foram lançados 6 com esses 2 que foram lançados ontem Então, eu já vou pedir pra vocês aí deixarem o gostei e se inscreverem no canal se não estão inscritos ainda E eu vou passar o trailer pra vocês e depois fazer a análise Então, vamos pros tasers! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Então, a primeira coisa notável nesse Taser É o indicador de objetivo quando abrimos o menu Pegue três cabeças de cachorro para abrir a porta para o quintal É o que está escrito lá no canto superior Já podemos ver que algum tipo de puzzle que a gente vai ter que fazer Nesse capítulo dessa parte que a gente está no jogo mostrado no Taser Podemos ver que mostra bem o relógio no pulso dele novamente A gente pode ver aí o status clássico do eletrocardiograma Como mostrava nos Resident Evil clássicos Que ao abrir o inventário a gente podia ver ali como estava a nossa saúde Se estivesse no vermelho significava Danger Se estivesse no amarelo era Calchon Se estivesse no verde era Fine Ou seja, perigo, precaução, preocupado né E ótimo de saúde E aí a gente pode perceber que vai ter isso também nesse Resident Evil 7 Podemos ver também que ao localizar a erva para se curar O nosso personagem combina os itens A erva com o First Age Mad Não sei para o que vai servir Se vai ser para curar Para que seja o maior efeito de dar cura né Como era nos Resident Evil antigos Quando a gente juntava mais de uma erva Uma erva vermelha e uma erva verde Ou duas ervas verdes Pode ser isso Ou se a erva precisa ser colocada neste First Age Mad Que parece um recipiente para fazer a cura A gente não sabe ainda, não temos certeza Mas pode ser que seja para dar um efeito maior de cura Quando usado com o First Age Mad E há uma animação quando ele vai se curar Como a gente pode ver aí Ele colocando aí o First Age Mad no braço Passando ali no pulso E que cada animação vai acontecer de uma forma diferente Dependendo de como ele vai estar de saúde Como aí ele estava com o braço todo ferido Ele passou ali no braço Dependendo da situação Ele vai se curar com uma animação diferente Podemos ver o inventário também Uma coisa interessante Que mostra bastante munição aí de pistola E de 12 A escopeta né Que mostra então que as armas serão de grande utilidade no game Como nos anteriores E podemos ver as bordas da tela também Que aparecem aí num aspecto aí de sangue Como se ele estivesse sangrando Se ele estivesse muito ferido Que também lembra aí o Resident Evil Revelation Que ficava assim até a gente se curar Então isso aí também é mais uma coisa Que pegaram de um Resident Evil antigo Não tão antigo Mas dos anteriores Pegaram vários fatores de Resident Evil antigos Agora vamos para o segundo Chaser aí Que é o Teaser Imortal Então já no segundo Chaser O Imortal Que vocês já vão entender logo Logo O porquê do título Num combate com Jack Baker O pai da família Baker Onde temos uma prévia De como será O sistema de combate Aí já tem uma noção Do quanto agoniante vai ser Já com esse Chaser Podemos ver já no início Que Jack usa uma arma Que pode machucar aí um pouquinho É um rolo com espinhos Um estilo de um rolo aí Com uns espinhos Que podem machucar bastante Lembrando um pouco da Lucille Que é a arma Um taco de beisebol né Com espinhos Utilizada por Negan Em The Walking Dead E aquilo parece deixar O nosso personagem bem mal Ao tomar pelo menos um dano E podemos ver Que os ataques dos inimigos São muito fortes A ponto de derrubar O nosso personagem no chão E demorarmos um pouco Para conseguir fazer uma ação Novamente Conseguir se levantar Conseguir Reatacar né Contra-atacar E assim como era Nos antigos Resident Evil Principalmente Lembrando aí Do Resident Evil 3 Do Nemesis Que demorávamos Muito tempo aí Após levarmos Uma pancada aí Ao ser derrubado Pelo Nemesis A gente era derrubado E a Jill ali ficava Pelo menos em uns 5 segundos Até conseguir Se levantar novamente E correr Ou atirar De novo No Nemesis E podemos ver também aí Quando a gente derruba Né O Jack Baker Com alguns tiros Que nesse teaser aí Parece ela ter dado Dois tiros Não sei se foi cortado Nesse teaser Se era mais tiros Que tinha que ter tomado Ou se ele levou dois E caiu Mas a gente pode ver Marcas de tiros Que ficam no inimigo Após atirarmos nele Como a gente vê aí Aparecem dois tiros Duas marcas de tiro Que foram os tiros Dados aí nessa cena No Jack Baker Que ficou muito real Cara Sensacional mesmo E após ele cair Vocês podem ver Que aparece uma poça de sangue Saindo debaixo do corpo Assim também como era Nos antigos Resident Evil Que significava Que o inimigo Tinha sido morto Ou então Havia desmaiado Assim como era Com o Nemesis também Que só desmaiava Saia o sangue Por ele Ali por debaixo dele Porém como vocês sabem Ele voltava depois Pra te atazanar Até o final do jogo E vendo esse cenário Também podemos notar Uma coisa Que nesse corredor É o mesmo Onde já foi mostrado Em um trailer E no outro teaser Também Aqui do Resident Evil 7 E depois disso Quando pensamos Que já tínhamos Matado o Jack Ele volta à vida E muito depressa Dando a entender Agora o título Do teaser Que é o Imortal Não sabemos Se ele realmente Irá morrer Se ele É imortal mesmo E se ele morrer Se vai ser Nessa parte Mas sabemos Que vai ser Bem difícil E pode ser Que ele seja Em estilo Nemesis Que apareça Para te assustar E causar Altos minutos De pavor E agonia Já foi confirmado Também pela Capcom Dando uma entrevista Para uma revista Europeia Da Playstation Que teremos Mais inimigos Não serão Apenas a família Baker Então acreditamos Que possa aparecer Aí Zumbis Também Como eram Nos antigos Que é o clássico Do Resident Evil São os zumbis E alguns outros monstros Exóticos Que são característicos No Resident Evil Assim como Leaker Hunter As arãs gigantes Entre outros monstros Aí Que podem aparecer E que podem ser Diferenciados Alguns criados Aí Novos Para esse novo Resident Evil 7 Então galera Mais um vídeo Vai ficando aqui Espero que vocês Tenham gostado Esperamos aí Por mais dois Vídeos Dois Vídeos Mostrando Quatro Teasers Dois em cada um Que a Capcom Tem para lançar Ainda Essa série The World of Resident Evil Está muito 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 Boa Foi uma ótima ideia Da Capcom Ter feito Essa jogada De Marvel Que é para ir mostrando Aos poucos Para nós fãs O que vai ter De diferente De novo Ou melhor De referência Aos antigos De Resident Evil Então é isso aí Deixem um gostei Para ajudar Deixem também O comentário Quero saber de vocês O que vocês estão achando Desses vídeos Desse jogo E enfim Compartilhem também Para ajudar Se inscrevam no canal Para não perder nada Um forte abraço a todos Nos vemos Nos vemos até um próximo vídeo E Falou Deixem um gostei Aí no vídeo Para ajudar Na divulgação E também Se inscrevam no canal Se não estão inscritos ainda E ativem as notificações Pelo celular Clicando no sininho ali Para receber todas as notificações De vídeos E lives do canal Então pelo computador Cliquem em inscrever-se E do lado tem a engrenagem Depois enviar Para mim Todas as notificações E salvar Valeu Transcrição e Legendas por Quintena Coelho